Passando aqui rapidinho pra agradecer realmente a todos os membros aqui do canal A quem tá chegando agora porque vocês não fazem ideia de como isso ajuda E principalmente a três que é o Whirlpool, o Spinel e o Eduardo Marcato Que estão ajudando de uma maneira incrível também Muito obrigado a todos e agora sim, vamos lá continuar o vídeo Salve meus queridos Zés, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Zé e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dentro do canal React2.Zé Hoje eu tô aqui pra fazer uma salada de sons pra vocês Porque eu sou desses, eu sou diferentão, eu gosto de juntar essa galera muito louca em um vídeo só Quatro canais diferentes, quatro animes diferentes e provavelmente quatro estilos diferentes de cantar Eu acho isso incrível e é lógico que eu vou trazer, mano E logo eu que já sou fã de cada um deles, trazer essa galera junta é uma maravilha E vamos iniciar com Menina Anyrap Com Kaikyoin, eu consegui descobrir Anyrap com produção do Ranta Logo em seguida, ser-humania dia 100k Queremos especial de 100k, mano Eu tô, vou cobrar até o infinito A criança de Ohara E com Robin One Piece Dia Logo em seguida, MHZ novamente retorna com mais um feat Juntando aí a galera da Katsuki Pelo menos até o momento é da Katsuki Kizami e Itachi andou na prancha Não tem jeito, eu me lembro disso Naruto Fazer um feat com Liu Chains Tile Trap, produção de Cid E pra finalizar, vamos com WLO Ó, meu último suspiro Kimetsu no Yaiba Tiro Toquito Então meu querido, se esse aqui é o primeiro vídeo que você está assistindo no canal Não faça cerimônias e venha fazer parte dessa vila Se inscreva no canal Ative o sininho de notificação Compartilhe esse vídeo para todo mundo E principalmente já fique ciente que aqui é vídeo novo todo dia De um a dois, às vezes três, às vezes quatro, às vezes tem live Você só vai saber se deixar o sino ativado E mesmo se você não for notificado Cola aqui na vila que é certeza que deve ter um vídeozinho perdido Demorou? Então já coloque o seu fone daí Que eu coloco o meu daqui Sente na cadeira Tome o seu chazinho de camomila com groselha Nem sei se toma chá de camomila com groselha Deve ficar horrível Toma não Bebe Yakuti Vamos começar aqui com a Anirap Em um, dois, três Letra, voz Anirap Mixmaster Texin Já tá vindo num clima triste Hunter Demegu Kurochichi Desde que eu era criança Eu nunca me importei Em fazer nenhum amigo E eu nunca me lamentei Achei que nunca ia encontrar pessoas que me entenderiam Pois se não viu meu stand, eles também não me viam E pra ser sincero eu nunca liguei Até que eu conheci vocês Jotaru e Joseph Eu devo minha vida a vocês E com o Jotaru eu vou seguir E mudar o meu destino dessa vez Cada desafio, cada luta decisiva Cada lugar que passamos e arriscamos nossa vida Eu senti Que não estava mais sozinho Mãe Eu finalmente fiz amigos Vamos encontrar o dia Para resolver Mas tá cantando um pouco, né véi? De andar o clima É tu que sua mãe não vai morrer Não vai morrer O dia chegou Nós finalmente estamos no Egito E o clima, mano Nós passamos por muita coisa Mas não acabou Não até matar o dia Vimos o seu poder Mas não dá pra entender E que o canal não estão mais aqui Posso não te vencer Mas ao menos ouvir Como funciona o seu stage Eu vou descobrir O que eu não aprendi Você não vai fugir Não vou deixar você passar daqui Quando tá ficado com o lado Focado na trajetória Elas por todos os lados te impedem de ir pra fora Eu vou sentir o momento em que o seu instante agir Então deu onde pode vir Sem onde eu estar Não tenho medo Vou atacar Agora me mostre seu segredo Droga, eu não vi O que foi que me atingiu O meu corpo não responde No meu peito Eu sinto frio Vou morrer Sem entender Caraca de rap Maldade, véi Então o que será que meus pais estão fazendo hoje? Provavelmente eles já estão dormindo Me perdoem por preocupá-los tanto Mas Eu não vou voltar pra casa Mas por que? Ainda são 5 e 15 O que veio acontecer? Ele estava cercado e não podia se mexer Meio segundo passar e o tempo não ajuda a entender O tempo Então será que? Jotaro e Joseph Eu consegui descobrir O que aconteceu Naquele momento Antes de eu partir Vocês precisam descobrir Que é o tempo Ele para o tempo É, ele manda um Zé Wardo lá, né? O tempo O tempo O tempo Mano O N-Rap Do nada Ele vem com umas dessas, véi Do nada Do nada Ele manda um Mano O N-Rap Não tem dó de nós não, véi Só isso que eu tenho a dizer Pelo amor Que música incrível Agora vamos pra outra Integrante da URT A nossa ser humaninha Cabelinho Tói Tói Ela mesmo Menina Dia Com a criança de Ogara Ico Robin One Piece Dois, três Vai Audiovisual Hari, Misaki e Nitro Pixmaster Teczinho Pitch Dry O apóstolo XL E olha como vem também Inspirado em One Piece Titi Titi Ah, mano Ela é pequenininha Muito fofa, mano Minha Akuma Minha Akuma Me deixava eles com medo Eu não sei porque é proibido o estudo dos poneglimfos É uma música Pela arqueologia de Ohara Niko Rébi Como vou viver Se não posso viver Eu sou a única que consegue ler Os poneglimfos Também tá indo Eu sou a única que eu quero saber Sobre o século perdido Quem iria imaginar O que iria acontecer Eu vi tanta gente morrer Um ataque que ninguém esperava Opa! Chegou! Quando ela entra nesse modo pra cantar eu pago um palco Opa! Eu não aguento viver Eu mato pra sobreviver Porque você me salvou Eu estava pronta pra morrer Deixa eu conhecer As cores florescimentos Hoje eu desabrochar Criança de ouro A edição tá muito louca também, gente Vai! Tá colocando as guitarras, mano A tia roqueira tá nascendo Até eu me entendo E eu vou te dar E eu me entendo A primeira vez eu falia por alguém além de mim E assim O bando deixa fald para eu trair No fim Eu só queria garantir a segurança de vocês Não sejam atrás de mim O que a gente se vê será a última vez Eu vou me sacrificar por vocês No fim morrerei fazendo algo de bom na vida Mesmo em três, embarcarei É, é, é Parece que não tinha essa mãe de fingir Nossa, essa cena porque vieram ter que eu não mereço isso tudo porque essa risca por mim nunca pude decidir sobre a minha vida no bando do chapéu de vale encontrei uma família eu nunca pude desejar mas agora eu posso dizer me leve pro mar com você porque eu quero viver vai nossa eu ainda não ouvi de você ela não ouviu me pare com suas palavras ela vai gritar segura diga que quer viver eu, eu quero viver veja o conhecimento e o conhecimento hoje eu desabrochar a aliança de Yohara como um óculos amanhecer é minha jornada e orgulho de seu amor Kiwara da hana novi nico rabe oh pera ai se tem um 100k que foi merecido é esse ai puta que la merda ultimos vídeos mano pausei incrível dia parabéns mano agora que você mano você descobriu o a magia do instrumental guitarra bateria agora já era agora 200k vem rapidinho se prepare cadê o especial de 100k to de olho hein saindo de uma música mais puxada ali para um sad e indo para uma música um pouco mais animada com manadia vamos agora com o trap com kizami itachi naruto pitch lio chines mhzinho com sidney escasso ainda no beat tem um dois três vai essa dupla essa dupla é o homem tubarão e sou tão ligado se essa me tá na mão cê fica assustado cê repara no meu manto e meu chapéu bolado se tu mexer com mano e taxa eu te deixo afogado que eu sugo a chakra me fala dá um gritão no brabo gira em cara mas já sabe que eu sou enjoado daí cê tá pensando que é gay cê é só um Johnny Vra se o killer b quiser só vem que vai tá arrebaçado eita 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 shinobi no kenin segura o espadachim não pago de x9 nem se cê tem da meu fim por que ah ah espadachim eu sou tipo zavu ah ah chinando no sultão esse é meu jutsu ah ah jets que te levo pra mim lá do sul oh e a samba errada certeza que fala com só repara as camas chegam até brilhar cê vai ser afogado pelo sultão bolado do rachigar só jogar bem nos olhos não é mentira cê vai perder rápido cê cair no reino de ilusões e trás as espadachim da neve te rasga o chacra eu sugo oh é que o kizami da kate cê ta com o soco no timitake eu sou gatsu sou chubaki eu ainda vou mostrar quem que é o ninja do cara o ramena é o kizami na base de timarolão se vou ficar na água minha presa se eu tô passão afogo o time do gaibu tentando de do ninjacugão vem pra revoada do tubarão eu sou o chacra na todinha desses ninjacuzão é o kizami se quiser me ame mas não amarão e tentando roubar uns genjuri que to famosão e se eu tô no jazz que acelero na contramão e ninguém matou ele hein sabe que o pai é temido como o bicho sem calo não é trastorno tu se preparou com a noite da vila vai ficar toda molhada literalmente né de todas as formas literalmente né de todas as formas o gatão ulti itachi céu vermelho enquanto o covo sobrevoa minha pãe o infinitio não é puti é o logo do pãe bicho é descolado desde novo e solta no sangue se a treta folha no óleo e te consome fica aprisionado mil anos no tsukuyomi deidara do as perda da kinkai somi que é minha ta capo traz o rotimaru tu não é homem já fui já mascarado quando era lá dambu não sei que não se te remelho que sem ju itachi vai vermelho mas céu vermelho e não azul e cês tem menino meu carro foi culpa desse pão joga 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 na face pra esconder o cha cha se tu quiser pegar biju ou tira a juju ai eu ligo o venju e tu começa a passar tirou a juju o pão vai quebrar essa aqui vai acabar mas tá no deja vu minha black flames queima não é uma conada toma gira e movimenta contra que seu metade tenta mas você já sabe quem é melhor do plaza cash kakuzi me dá só foco em grão salsori deidara só pensa em arte não engano o tobe ta no camo e o set se esconde na cão se pá tudo pê que a conuca é sem minha dão nem o ar do tensei pode me controlar acabo do control sasuke é melhor você correr tu perdeu essa identidade mas eu posso te ajudar o infinito de zanabe vai mostrar que é um bugão mas é a katsuki da nchi a dupla mais insana ao lado jute hitachi Oh, essa parte ficou muito louca Vai! Oh, ficou muito louco Essa pegada do M.H. que eu gosto, mano Aí sim, M.H. assim, tá? Oh, mano, aí tá ficando louco Pá! E depois da música sede Depois da mais animada Depois do trapzão do Itachi do Kisame Vamos agora pro WLO Meu último suspiro Kimetsu no Yaiba, Mutiru Tokito Dois, três Cai Você só tá me escutando no YouTube, né? Ó, as músicas já estão disponíveis em todas as plataformas digitais O link tá na descrição, corre lá E aí, WLO? Vai contar tudo mesmo? Vai jogar? Pá geral? Quem que ele vai tretar? Instrumental do Thunder Eu perdi minha família Eu perdi um por um Mas irmão, ainda temos nossas vidas Vamos ficar juntos Foi com apenas 11 anos A nossa casa foi vaidida por um demônio Mas nós seguimos lutando Só que a vida do meu irmão ele tirou Na batalha A perca das memórias Por que a falha Mesmo tendo a vitória Eu vejo a névoa Cumprindo o ambiente Caramba, pô? A respiração do sol Sou descendente Aí já dá muita coisa Um animal de fogo Dando até ter meu último suspiro E eu tô Seu tempo acabou Você é fraco Não importa se de vaso Cê mudou Nem prender não passa de ilusão De terra alto Só com o ar do pulmão Essa topra já marquei minha face Pra você tarde Vai pagar por todas as vidas tiradas Não fará nada Esse será o meu último ataque A marca dele é muito louca, mano Parece as luvenzinhas da Katsu Uma explosão Não vou deixar se escapar Mas é nós juntos Iremos te matar Com mim é que Tudo começa a mudar Com o Kuchibol Eu não vou recuar E se não fosse ele Vou nem falar, deixa pra ó Só causa minha sentença Mas não sou eu boa Mesmo perdendo o teu braço Marcado no caçador Mesmo assim não funcionou Pela minha própria rapa Eu fui incapacitado Convite a demônio Seu tempo já acabou Pelos meus companheiros Você vai ser derrotado Lâmina vermelha No fim é te perfurar Paralisando o seu corpo Vai se mover de novo Daqui eu não vou soltar Não parem de atacar Mesmo que eu seja morto Será para salvar todos Respeito, molequinho, mano Perdoar Minha alma se desistir No momento em te encontrar Eu sou uma neva Olha a produção disso aqui também, velho Tá melhor eu não tá perdoando não Vai Beija névoa Cumprido o ambiente Oh 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 Da respiração do sol Estou descendendo Maniclar cada um animal de todo Lutando até ter meu último suspiro Mano do céu, e acabou que eu nem vi, véi A evolução dessa galera toda é nítida Principalmente se você acompanha desde muito lá atrás MHrap, Dia, Anirap, WLO Não importa qual desses quatro aqui Hoje se você pega esses sons e compara com o que eles faziam antes Mano, é muito nítido o quanto realmente eles melhoraram em tudo Em canto, em harmonia, em letra, na edição A galera da edição também, que muita gente não dá o crédito Tá incrível, porque você pegar a cena de mangá E fazer essas voltas, e fazer entender, encaixar com o som Mano, sensacional, pra todos, pra quem faz o beat, pra quem faz o massa Pra quem canta, pra quem faz a letra, pra quem descanta, pra quem rebola Pra quem senta na cadeira Mano, pra todo mundo Muito obrigado pela presença de todos vocês, meus queridos Zez E até o próximo vídeo É nóis Falou!